3 de distância, o meu tá, o seu tá 5. Isso muda o quê? Muito, galera. Mudou um bloco desse tipo de cash. Amassado, Thiago. O teu colocado é muito pesado. Esse jogo tá aqui. Não, não tá aqui. O meu tá no 9. O meu tá no 9. O meu tá no 9. Esse daí não chega no campeão nunca. Meu Deus. Olha o seu caju do cara. O seu caju do cara. Pega, você tá querendo tirar x1 comigo. Alguém x1 race 20k? Não, cara. Eu vou com ele agora. Eu vou dar um desacerto nele agora, que ele vai ver. É o Brabox. É o Brabox. 20k race? Olha aí. O cara disse que eu fui muito bem. Vamos, vamos. Vamos. Muito bem. Bora, mano. Vou botar de novo esse Chico. Poxa, cara. Eu, cara, eu tô ligando pra você. Eu nem ligo. É ruim não, moleque. Verdade. Você quer o bom. Você quer o bom. Você se acha muito. Eu sou bom mesmo. Meu boneco deita a culpa a mim mesmo. Toma, também. O cara perdeu pro Galat. O cara perdeu pro Galat. Você tá falando de mim, velho. Se o Brabox é muito bom. Cara, eu... Eu, cara, eu tô ligando pra você. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.